Vou mostrar para você o quanto a ti não respeita os seus clientes em nada. Até o atendimento deles está fora do ar. Bora ver agora se eles vão entender ou como é que vai ser. Aí, chamando. No momento, o número chamado encontra-se desligado ou fora da área de cobertura. Vou mostrar de novo o número aqui para vocês terem certeza que é o número deles mesmo. Aqui, olha. 10.56. Vou testar de novo. Chamando. E que não tenha essa palhaçada de edição de vídeo não. Botando em viva a voz. No momento, o número chamado encontra-se desligado ou fora da área de cobertura. E aí, vai. E aí, vai.